O movimento de reintegração das pessoas atingidas pela rancenias tem 39 anos de atuação no Brasil. Na última sexta-feira, dia 20, em Porto Alegre do Norte, foi criado um núcleo. O coordenador de rancenias no Araguaia, Xingu, fala qual é o objetivo. O que é o núcleo do MURAM? É o movimento de reintegração social das pessoas acometidas pela rancenias. Por ser uma doença negligenciada pela sociedade, as pessoas são excluídas dos seus direitos. Então, a gente trabalha muito a questão social, de reintegração social dos pacientes acometidos pela rancenias. O núcleo é uma entidade de serviço lucrativo, ele é instruído de um núcleo, de um corpo, com CNPJ, com endereço, com tesouraria. É bem fortalecido nesse sentido. É uma entidade que tem seu registro como um núcleo sem fins lucrativos para trabalhar essa questão social dos pacientes e ex-pacientes cometidos pela rancenias. Cada município pode instituir seu núcleo. Já deixo o convite aqui para todos os municípios da nossa região Araguaia e Xingu interessarem em formar o núcleo do MURAM, que é o movimento da reintegração das pessoas acometidas pela rancenias. Basta nos procurar para que a gente possa fomentar essa ideia nos municípios, para que os municípios possam ter seu próprio núcleo, para que esse seja uma parceria com os órgãos públicos. A gente vai trabalhar ligado aos órgãos, a gente vai fazer ações ligadas aos órgãos, ou também é voluntariamente só o núcleo. Para que? Para que a gente possa levar mais informações à população relacionada aos sinais, sintomas da rancenias. Considerando que o Mato Grosso é o estado com maior índice de rancenias no país, o Conselheiro Nacional de Saúde, que faz a articulação entre governos e entidades da sociedade civil organizada, em defesa de direitos humanos das pessoas atingidas pela rancenias, esteve presente também na reunião. O estado do Mato Grosso é o primeiro lugar em índice de rancenias no Brasil. E, por sua vez, o Brasil é o primeiro em índice no mundo. É o segundo em número absoluto, a gente só perde para a Índia. Então, a gente precisa avançar, primeiro, no enfrentamento do preconceito, e avançar também para que as autoridades públicas, que o poder público, invista mais na questão da rancenia. São mais de 20 mil casos novos por ano, 37 mil pessoas em tratamento hoje no Brasil. Então, e muitas vezes as pessoas já chegam na unidade de saúde com alguma sequela da doença, o que não só é um prejuízo para a pessoa, como também sobrecarrega o sistema de saúde. Então, é preciso que a gente tenha um empenho. E o nascimento desses grupos no estado de Mato Grosso, a gente sai agora com quatro núcleos, Alta Floresta, Barra do Garças, Cuiabá e Porto Alegre do Norte. A Alta Floresta foi ano passado. Então, a gente fortalece a luta contra a rancenia no estado de Mato Grosso. E a população, cobrando cada vez mais das autoridades, mais investimento no SUS, mais apoio e mais atenção para a questão da rancenia. O preconceito ainda é bastante forte. Então, as pessoas precisam saber que a rancenia é uma doença que tem tratamento, tem cura. A pessoa que está com a doença da forma contagiosa, ela deixa de ser contagiosa logo na primeira dose do medicamento. O medicamento é todo fornecido pelo Sistema Único de Saúde. Não há motivo de se ter preconceito. O preconceito está ligado muitas vezes ao imaginário que a gente tem do passado, da segregação, da separação. Hoje a rancenia é tratada em um posto de saúde, normalmente, sem nenhum problema. Se você quer fazer uma denúncia ou participar voluntariamente de um grupo, é só entrar em contato no número 021-97912-0108.